Fala pessoal, hoje vou estar trazendo o vídeo aqui de JettaWay 2, tá? No canal aqui. Então bora começar. O jogo é bem simples, você tem que fugir da polícia, tá? Enquanto ela tá te perseguindo. Tem vários tipos de polícia e vários tipos de carro, sabe? Aqui ó. Batiou. Eu vou ir de novo desse jogo, tá? Tentando fazer jogadas. Tem que fugir da polícia e o carro pode ser destruído no meio do caminho. Vou bater nas coisas assim. Já vi um carro ali ó. Dá merda. O carro virou mortal. A água. É sempre o mesmo mapa. Cada carro, cada mapa. Alguns não, alguns são mesmo. Deixa eu ver. Vê que é percebido. O mapa é infinito ó. Dá pra ver o meu. Jair aqui. Então não sei se eu tô em grama. Eu vou virar pra ver o meu esquema aqui ó. É aqui ó. Vira aqui, vira aqui. Não sei. Agora é só fazer a bolha. Não, não é aqui. Tá. Tira. Vira. Eu já mandei essa pra ser lá pra China. Entendeu? Meu score máximo foi, eu acho que, de 200 e pouco. Eu só não me engano, né? Talvez seja de 300. Eu nunca vi. Aqui ó. Eu vou direto. Duda. O louco. Consegui. Consegui. Ah não, véi. Vira até muito difícil. Vou dar a bola de... Eu acho que... Não. Consegui de novo. Com mortal. Eu louco. Segura. Eu já fiz uma bolha aqui, é? Não vale. E aí, que me dá a bolha? E aí, meu amigo é? Eu sei. Não é vocês que vocês vão matar. Matar não. Entende? Agora eu vou pedir vocês. Entende? Eu vou pedir a vocês no inferno. Eu vou tirar a pele minha. Entende? Eu vou morrer aqui, ó. Aqui ó. Tem esses tanques aqui também. É isso que é um foda. Polícia blindada também. E foi destruído. Quase 300. Um. Um. Meu novo recorde. 299. É isso que eu falei. Agora é só virar aqui, ó. Cadê a bola? Como é isso que eu vou fazer? 23 pontuações. Eu sou seguir reto aqui, ó. Vai começar. Dão uma virada aqui. Que nem venho. Vai daqui. Isso do carro já. Um carro no meio do caminho. É doido pra ser apropelado? É muito que uma Fórmula 1 começa a virar doido aqui. Não sei. Consegui seguidas, hein. Duas. Daqui a pouco eu vou tentar outras bulas. E olha lá. Olha lá o quê? Olha lá o cão aqui, ó. 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 Pula. Pula. Meu Deus. Meu cão virou doido aqui, ó. Mandei a polícia pra China. Vou mandar isso pro Japão. Ele tá no meio do caminho. Ninguém morreu. No meio do caminho da Fórmula 1, velho. Eita. Puxou um doido, hein. Agora eu vou tentar... Já mandei a polícia ali pra... Tá doido aqui, ó. Vou tentar fazer uma bulha aqui, ó. E a filha. Consegui. A polícia também fez... É foda. Tá bom. Não consegui fazer. Já tô pertinho, já abriu o inicial. Que é quase fácil também. Que eu consigo mais uma vez? Não. É doido. Tempo passar rápido. Dez minutos de vídeo. Comida para peixe. O nome do jogo se chama... Jetaway 2, tá? Ou Jetaway 2. Mó top. A bolha já tá... A polícia tá aqui. Vira aqui. Tem que tem. Boa. Um pedaço de pau no meio do caminho. Por isso que eu não consigo. Confia. Eu não bato nem o carro. O que eu disse? Bati de cima. Ele tá de mim. E aí? Eu não adicão. O que eu pulei? Olha. Achei. não vou pular não. É bem difícil essa bula. Já vi, eu já tentei saber, já já vi, errei uma hora tentando e depois que eu consegui eu consegui várias, eu já consegui quatro vezes, só quatro vezes, só como se fosse nada. Não tem problema com nenhum carro, ó. Calma aí, rapidinho. O que você acabou me matando aqui, ó? Por isso é pra prender, mano. Não é pra matar, não. Direito natural, né? Pera aí que agora que o público vai ver. Eu vou conseguir mais uma vez a bula. Vou abrir um carro aqui. Uma Flex Mop. O que é isso? É uma bike segurando um cofre. Mano, pra quê? Pra quê uma bike segurando um cofre, velho? Qual que é o sentido? Vou dar uma volta aqui, ó. Que louco! Que louco! Que louco! Que louco! Que emocionante, por isso, ó. Toma! Toma! Pra você aprender, ó. Veja e aprenda. O mapa é infinito. Eita! Ai! Vem por isso, vem! Quero ver, quero ver. Não pegar. Tô bem. Tô bem, então. Ah, coitado. Coitado, coitado. Tadeu. Tadeu aqui, ó. Moleque, moleque. Tá louco, polícia? Ah, eu não vou dar uma polícia, né? Tá, eu não vou dar uma de por jogador. Tá comigo, então. Tá comigo, então. Tá comigo, então. Ah, tá com a polícia aí também. Aqui, ó. Você segue aqui em frente. Aí você chega na burra. Tadeu. Cai! Será? Será que eu vou cair? Sim! Claramente sim. Eu tenho que pegar bastante pulso. Por isso que eu não vou ir agora. Tem aquelas rampas ali. Não é pra fazer bula. Na verdade, é pra você pegar um pulso. Vai pra outra parte. Não há bula. Não fuga. Pode até considerar que sim, né? Mas aí é foda. Tó, filha. Sai daqui, polícia! Sai daqui. Sai no caminho. Vai chegar na metade. Eu não consigo. É, gente, ó. Se for você, rir. Olha, eu consegui fazer uma coisa aqui. Inacreditável. Que filha. Bora continuar. Bora continuar. Será? 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 Será que eu vou te ver? Será que eu não morro? Será que essa polícia não tem aqui? Agora vai, agora vai, agora vai, vou fazer uma bula aqui ó, olha o mega, você vir aqui pra esquerda, vai direto ó, vai pra frente aqui, passa aqui ó, vai direto aqui ó, aqui vai ter uma rampa, poxa era pra ter uma rampa, aqui ó, você vai e segue assim ó, você vira, ô louco, você tá voando, não comigo fazer agulha, na verdade eu consegui isso aqui de um jeito mais simples. É, você tem que girar o seu carro assim, pra ele parar, por trás daquele preguinho ó. Corre, 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 corre. Vira aqui, não sei onde eu tô indo, mas lá, dame, tchau. Não digo pra nada. Então é isso pessoal, esse foi o vídeo, se inscreva no canal, deixa o like. E compartilha o meu canal aí, pra eu conseguir mais inscritos, tá? É isso, tchau, tchau. Tchau.